Ô, Madson, tira por favor sua tatuagem, que tem muita gente no Olochat pedindo pra ver sua tatuagem. Caramba, sua tatuagem. Era pra ver seu braço. Ó, mas não faz isso aqui não, viu? Molecada, não faz isso não. Era pra ser Madson ou fera, né? Era pra ser ou fera, mas aí chegou lá na hora, lá, e falou, Ah, boa que eu foda aí, que a minha mãe falou que eu sou foda, então é isso mesmo. Sou foda na cama, eu disse que eu acho, caraca, tá ligado? Lembra? É. É, isso mesmo. Mostra o link pra essa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Aqui? Bonito. É bonito. Censura, censura. Olha só, gente, coloca na tela aqui, por favor, coloca na tela aqui, André. Olha só, canal Cortes Santos Cast, a gente tem aqui, a gente tá toda segunda-feira, 19 horas, ao vivo. Se você tá escutando em alguma plataforma, tipo Spotify, ou por aí vai, o áudio, nós temos vídeo toda segunda-feira, 19 horas, e temos também o canal de Cortes do Santos Oficial, tanto no YouTube, como no Instagram. Então, você que não tem muita paciência de assistir os 10 minutos do aquecimento, 45, 45 e mais 15, pô, cola lá com a gente, porque no Cortes tem o creme de la creme. É difícil, né? Tanta pérola que esses caras soltam, que depois o editor, os caras lá se matam pra cortar. Mas é isso, siga a Prestigir, obrigado pela audiência de todo mundo.